Vamos retomar essa conversa, acho que é uma medida bem mais simples do que aquela que trata do ajuste em termos de previdência, correção de distorções na legislação trabalhista também e creio que o Congresso vai se sensibilizar com a importância dessas medidas que fazem parte de uma política de transição para a retomada do crescimento econômico. Isso tudo vai ser superado, vai ser ultrapassado, o presidente Renan foi e continua a ser um presidente importante desse Congresso, tem valorizado a nossa autonomia, a nossa independência e também a harmonia com os demais poderes e eu tenho certeza que nós vamos ter uma tramitação rápida desse projeto de lei.